Música Olá pessoal, estamos agora aqui em Alcobaça Estamos aqui em frente ao mosteiro de Alcobaça Mostro um pouquinho para vocês aqui ao redor Sozinho está bom, ao redor do frio Vou contar um pouquinho dessa história Desse lugar para vocês Música Preste atenção que agora eu vou te contar uma das histórias Mais interessantes que aconteceu Na corte portuguesa Aqui dentro é a Igreja de Alcobaça Ao lado fica o mosteiro de Alcobaça Para entrar na igreja você não tem que pagar Absolutamente nada, é gratuito E é lá onde tem duas figuras muito importantes Da nossa história de hoje Para entrar no mosteiro Paga o valor de 6 euros Tá bom? Então vamos lá a história Música Hoje eu vou te contar uma história de amor proibido Que aconteceu em Portugal no século XIV Pode ser que você já tenha ouvido Mas se não, fique atento que é uma história Que daria um bom roteiro de filme A história é do século XIV Na família real portuguesa O infante Pedro era o futuro rei de Portugal Ele era filho de Dom Afonso IV O rei de Portugal Como é normal nas famílias reais Casamento não é por amor E sim por conveniência e política E seguindo a tradição Pedro foi obrigada a se casar com Constança Emanuel Uma nobre castelhana Pedro teve dois casamentos com Constança Mas não por sua vontade, é claro O primeiro aconteceu por procuração E foi no convento de São Francisco em Évora Entretanto, esse casamento gerou muito burburinho E conflitos lá dentro da corte E por isso, três anos depois Os pombinhos celebraram o casamento em Lisboa A história começa a se complicar agora Dona Constança tinha damas de companhia Mulheres que acompanhava e ajudava em tudo E uma delas era Inês de Castro Uma mulher muito bonita E filha de um poderoso fidalgo galego O problema é que Dom Pedro I Não aquele do Brasil Quando a viu, logo se apaixonou pela jovem mulher E esse sentimento foi imediatamente correspondido Desse modo, os dois iniciaram um romance secreto Que chocou toda a corte e deu muito o que falar Os encontros secretos eram marcados Lá na Quinta das Lágrimas, em Coimbra Apesar do romance secreto Os burburinhos logo começaram a aparecer na corte E Dom Afonso IV, o rei Farto dessa situação, exilou Dona Inês Em Albuquerque, fronteira com Espanha Desse modo, ele achou que estaria livre dessa situação E, né, aquela situação bem complicada na corte Que enfim, ele estaria em paz e tranquilo Entretanto, por obra do destino ou não Um ano depois, a Dona Constância Manuel morreu Ao dar à luz ao seu segundo filho O Dom Fernando de Portugal O primeiro filho dela também havia morrido no parto A mulher mal foi enterrada E Dom Pedro já ordenou que buscasse Inês de Castro O que causou grande revolta no rei Os dois começaram a viver como marido e mulher E foram morar num palácio em Coimbra Próximo ao mosteiro de Santa Clara Porém, isso era inadmissível para o rei E esse relacionamento era completamente reprovado Tanto pela corte, quanto pelo povo Apesar disso, os dois tiveram quatro filhos Todos ilegítimos, claro Nesse período, Pedro recusava de todas as maneiras Se casar de novo com uma nobre Sempre alegando que não teria suportado a morte Da esposa Constância Ah tá, né Para piorar, os filhos ilegítimos de Inês Era uma grande ameaça ao herdeiro legítimo No trono, que era Dom Fernando Com toda essa confusão acontecendo O rei Dom Afonso IV, já farto de tudo isso Cedeu à pressão dos fidalgos portugueses E mandou matar Inês de Castro Em janeiro de 1355 Eles aproveitaram que Pedro foi caçar E fizeram o serviço Quando Pedro voltou e descobriu o que o pai fez Os conflitos só aumentaram Essa guerra entre pai e filho durou meses Até que a rainha interviu para selar a paz entre os dois Dois anos depois, o rei Dom Afonso IV morreu E Dom Pedro I, em 1357, foi coroado como o oitavo rei de Portugal A partir daí, começou a vingança que ele tanto esperou Dom Pedro I mandou buscar os três homens que mataram a sua amada Dois foram encontrados E a ordem era para que arrancasse seus corações Um pelo peito e o outro pelas costas Isso foi feito enquanto ele assistia E comia o seu delicioso banquete Essa ordem foi feita porque No momento que ele perdeu o seu grande amor Ele sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do peito Então nada mais justo Do que fazer o mesmo com quem a matou A vingança ainda continuou O novo rei afirmou Que havia se casado secretamente Com Inês de Castro E com a confirmação do capeleão e de um criado O casamento foi legitimizado Significando então que Dona Inês era uma rainha póstuma E deveria ser tratada como tal O rei mandou construir dois túmulos lindos no convento de Acobaça Um de frente para o outro Para que descansassem juntos para sempre um próximo do outro E também para que no juízo final Quando eles despertassem Pudesse olhar para frente e ver um ao outro O que diz a lenda é que antes de transferir o corpo de Dona Inês de Coimbra Para o novo túmulo em Acobaça Em 1360 Dom Pedro teria colocado o cadáver da amada Cinco anos depois de morta No trono E obrigado toda a nobreza portuguesa Sob a pena de morte Que participassem da cerimônia De beijar a mão da rainha morta Em fila Cada um teria que se aproximar da rainha E beijar a sua mão Imagina só a cena Beijar a mão de um cadáver Assim fica imortalizada A mais arrebatadora história de amor portuguesa A mais arrebatadora história de amor portuguesa A igreja é a igreja de Alcobaça E ela tem uma história Aqui está enterrada duas pessoas que viveram o amor proibido Que é muito conhecida aqui em Portugal Se calhar você também já conhece Que é a história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro Eles estão enterrados aqui Em um jazigo um diferente por outro Eles viveram o amor proibido Porque Dom Afonso não queria que Dom Pedro se relacionasse com uma pessoa que não fosse da nobreza E ele se apaixonou por Dona Inês de Castro Só que o pai Eu descobri isso e estou contando bem rapidamente Depois vocês pesquisam melhor Eu saberia que é interessante E o pai não aprovou e pediu que a matasse E claro, o Dom Pedro ficou muito triste Ele queria que ela virasse a rainha Então o que ele fez? Ele pediu para exumar o corpo Colocou ela sentado Coroou, né? Coroaram ela como rainha E todas as pessoas tiveram que beijar a sua mão Pela comemoração do reinado dela como rainha Então ela foi a primeira e eu acho que a única rainha Eleita a rainha depois de morta Então essa é a história da Dona Inês de Castro E eles estão aqui Um de frente pro outro Também tem uma salinha com os outros reis De várias épocas diferentes Também aqui Então esse é um lugar bem interessante pra visitar E aqui do lado tem um mosteiro Que é o mosteiro de Alcobassa A entrada é 6 euros por adultos Também tem alguns descontinhos aí pra estudante Pra maior de 65 3 euros Então se quiser visitar a igreja é gratuita